Música Representando a academia FMTG Barra Eder Santos Pedro Querido Música Senhoras e senhores, só um recado aqui rápido Dois veículos estão travando lá fora a saída de outro Por favor, Siena HCP-1992 Siena HCP-1992 E o Honda City PYW-0B-57 Obrigado, meu irmão Mais uma vez, Honda Fit Não, Honda Fit City PYW-0B-27 Siena HCP-1992 Compareceram o veículo Obrigado O poder azul Representando a academia Projeto Natos Vincere E a academia GFD Kaique Félix Bora, Kaique versus Pedro Quirino Kaique do córner azul Pedro do córner vermelho Vai cair alguém, hein Vai cair alguém Nossa, que bicudaço agora aplicado pelo Kaique Kaique tem que usar a mão esquerda Mordendo ali o protetor bucal Pedro dá uma bicuda na perna dele ali Epa, epa, epa Vambora Consegue acertar o rosto dele com pisão frontal Bom golpe aplicado pelo Pedro Pedro agora se fecha Tenta aplicar uma sequência ali O Kaique ficou tudo na guarda do Pedro Agora a vez do Pedro Pedro fecha Kaique tenta aplicar alguns golpes ali Mas todos eles acabam ficando na guarda do Pedro Reclama de golpe na nuca Clinchou Clinchou bem o Pedro Minha nossa Entrou com uma joelhada pra cima do Alemãozinho Pra cima do Kaique E o Alemãozinho automaticamente abriu contagem Tá com os braços baixos ali Não quer Vai voltar ou não vai voltar? Não vai voltar Tá aí Não vai voltar Fim de luta Pedro Quirino é o vencedor deste combate Não vai voltar Vamos lá. A 1 minuto e 42 segundos no primeiro round, vitória por nocaute técnico do corner vermelho, Pedro Quirinho. A 1 minuto e 42 segundos no primeiro round, vitória por nocaute técnico do corner vermelho, Pedro Quirinho. A 1 minuto e 42 segundos no primeiro round, vitória por nocaute técnico do corner vermelho, Pedro Quirinho. Obrigado.